Olá, o meu nome é David Rasteiro e sou cirurgião plástica. Hoje venho falar-vos de otoplastia. A otoplastia é uma cirurgia que permite a correção das orelhas aladas, ou orelhas em abdução, vulgarmente chamadas por orelhas em abano. Esta cirurgia é uma cirurgia que tem um timing ideal. Esta cirurgia pode ser realizada aos 6 anos de idade, antes da criança entrar na escola e que tenha o primeiro confronto com os seus pais. Por vezes pode ser um pouco cruel. Realizada no timing certo, a criança não passará por esta situação. No entanto, esta cirurgia pode ser realizada ao longo da vida. Esta cirurgia consiste na colocação, na posição anatómica, do pavélórico. É realizada através de uma incisão que se localiza até atrás da orelha e que, portanto, é imperceptível. Os cuidados fosso-apertórios revestem-se nessa cirurgia de uma grande importância. É fundamental a utilização de uma fita, durante cerca de um mês, dia e noite, para que a cicatrização se dê na posição correta. Se queres saber mais sobre este tema, ou outros temas, pode consultar o meu site em www.davidrasteiro.it 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 www.davidint.et www.davidrasteiro.it